Fala minha tropa. Galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeada aí, eu não fui hackeada não, porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. Vivei minha vida normal aí, sossegado daquele jeito. Tudo vai ser muito rápido. A subida, a queda. Por exemplo, a gente hoje tem uma garotada que tá ganhando muito dinheiro na internet. Muito, verdade. Inimaginável. Tem toda razão. Seria uma coisa inimaginável. Inimaginável. As pessoas estão deixando de ter uma profissão, de ser um médico, não existe mais isso. Verdade, não. Os garotos chegam no meu consultório, tipo assim, oito anos, chegou um de Belém e Pará. Tia, eu vou falar uma coisa pra você, você guarda segredo. Falei, tá, fala. Eu vou ser youtuber. Meu pai e minha mãe ainda não sabem. Sim, isso é o que a boneca da quer ser. Você não guardou o segredo, hein? Eu não falei o nome. Você não guardou o segredo. Eu não falei o nome. Você deu o indício do lugar. Mas é verdade. Aí eu falei assim, mas por que que é segredo? Você não tem mais moleque que quer ser médico, advogado e não tem. Não tem. Ninguém. Aí o que que acontece? Esses garotos de uma hora pra outra ganham 200, 300 mil por mês. Sim. Inimaginável. Não, e por causa de uma bobeira que ele faz que ele nem sabia que... Inimaginável. Inimaginável. Aí o que que acontece? Esses garotos, em pouco tempo, eles estão comprando, não sabem nem o quê. Sabe aquela coisa? Ah, olha aqui, o meu tênis, 15 mil, um Michael Jordan, não sei o quê. Ah, o meu não sei o quê. Comprei a carteira da Gucci, comprei o... Exatamente. Aí o cara começa a se vestir inteiro. E aí um belo dia o cara tá deprimido. Falar a minha tropa. Galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí. Eu não fui hackeado não, porque eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito. E a equipe que eu tô, são os melhores do mundo. Tudo gente boa, faz parte da minha família. Mas essa foi uma decisão minha mesmo, de parar. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu... Que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí. Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não. Tá ligado, né? É nóis. Daquele jeito. Mas pode deixar só o ouro. E receba. Graças a Deus, pai. Valeu, galera. É nóis. Sempre. Receba. Nunca se esqueça do Receba. Sim, caraca. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do espirito. Amém. Valeu, minha tropa. Tá ligado. Nós somos brasileiros. A gente já viu isso, né? Publicamente. Tem um monte. Publicamente. Publicamente. Tem um monte. Porque é o vazio. Gente, se coisa material... Nós precisamos de coisa material? Precisamos. Óbvio. Uma hora, outra é gostosinha. Não, existe uma pesquisa inglesa que diz o seguinte. Conforme a gente vai aumentando o poder aquisitivo, aumenta a sensação de felicidade. Isso é uma verdade. Até 60%. Enquanto a gente tá aumentando o nosso padrão aquisitivo e a gente tá acrescentando saúde, cultura, educação, bem-estar, mais tempo com as pessoas, aumenta. Quando você começa a entrar naquela faixa, qual a diferença de dois bilionários? O avião de um tem três suítes, a do outro tem dois. É, 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 é isso. Qual a diferença da casa? Mas eles pegam mal, né? A casa tem três banheiras a mais que do outro, né? Exatamente. Quando chega nesse patamar, querido, não tem mais, não preenche. Ah, tem cara querendo ir pro espaço aí, né? A capotagem... É, mas é isso mesmo. Mas a capotagem virá. Não tem jeito. É o tal da depressão do vazio. Que loucura. Porque se isso fosse verdade absoluta, como as pessoas dizem, então o bilionário não tinha motivo pra deprimir. Eu atendo algumas pessoas de poder aquisitivo muito alto. E eu vou te dizer, a maioria deles, quando eles saem, falam, graças a Deus, eu sou quem eu sou e não tenho nada disso. O último, um cara muito rico, chegou pra mim, olha, B, vou passar uns tempos, não sei aonde. Eu falei, por que que você tá falando isso? Não, porque eu vou pro meio do mato, mas é mato, lá no fundo dos Texas, de não sei o que, tá, tá, não é aí. Numa cabana. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, porque eu vou pagar 10 mil dólares por dia. Eu falei, pra quê? Aí ele falou assim, pra caçar, pra cagar no mato, sem papel de gênia, sem nada. Eu falei, gente, é o cúmulo. 10 mil dólares por dia. O cara vai pagar uma fortuna. Pra monitorarem ele, né? Não, pra poder voltar a sobrevivência, é o primitivismo. É, é.